Gente, depois de alguns meses de campanha, estamos chegando no momento final dessa eleição, o voto no segundo turno. Temos aqui na Bahia um mesmo grupo que está no poder há 16 anos. É isso mesmo, 16 anos. E o que aconteceu nesse tempo? Você já pensou nisso de verdade? Infelizmente, a Bahia é hoje o estado do país com o maior número de homicídios. E quem mais sofre com isso? Os mais pobres. A Bahia só perde para o Maranhão na qualidade do ensino. E quem mais sofre com isso? Os mais pobres. Todo ano morrem milhares de pessoas na fila da regulação. E quem mais sofre com isso? Os mais pobres. Somos também campeões em desemprego e de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E olhem que eles ainda têm a coragem de dizer que trabalham pelos mais pobres. Agora você tem a oportunidade de mudar tudo isso, de verdade. De começar a construir uma nova história. Mais do que discurso, eu trago o meu exemplo. Já provamos que essa história de governador tem que ser do mesmo partido do presidente? Gente, isso não existe. O que existe é compromisso, trabalho e competência para realizar. Eu estou pronto para governar o nosso estado com o presidente que o Brasil escolher. Termino essa campanha agradecendo a Deus, que sempre foi a minha força, o meu escudo e o meu guia. Tenho muita fé que nesse domingo, o fim dessa campanha será também o início de uma nova história para a Bahia. Aquele minutinho que você vai passar na urna vai decidir os seus próximos quatro anos. Por isso, nesse domingo, vote pela mudança. E a mudança na Bahia é 44. E a mudança na Bahia é 44.